Olha o time do Jack, tem toda bola na frente, vamos lá, vamos jogar bola, meu time, vamos jogar bola, tricolor, bola batida, desviada no canto esquerdo, olha o gol do time do Joinville, batida no canto, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, GOOOOOOOL! Elias é tricolor Treme o norte de Santa Catarina Treme o norte de Santa Catarina Tem terremoto no norte de Santa Catarina Elias chegou no lado esquerdo da grande área de pé Esquerdo emendou no canto, caiu todo o goleiro E aí foi buscar lá dentro Silêncio no estádio de Itabaiana Elias marca o primeiro gol Recebeu a bola lá na esquerda Entrou na área e emendou na frente No canto do goleiro